Fala aí, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários. E eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto. Que no caso, essa frase nunca fez tanto sentido. Porque o meu coraçãozinho, ele tá saltando fora. Meu sorriso tá batendo na orelha. Meu olho tá brilhando de voltar a gravar com vocês, pra vocês e por vocês. Tô feliz demais, 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 real. Vocês não têm noção da saudade que eu senti de estar aqui nesse canal, de estar junto. Por mais que, né, vocês estejam do outro lado da tela. Só você aí sozinho, ou você com a sua família, ou na televisão. E eu esteja aqui sozinha gravando. Eu sinto a energia de vocês, de cada um de vocês, que tá comigo. Eu recebi tanta mensagem, gente. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas vindo falar. Que cadê você no meu almoço? Sinto sua falta pra almoçar comigo. Sinto sua falta, minha família sente sua falta. E eu fiquei muito, muito feliz. Cada mensagenzinha que eu ia recebendo ia acumulando minha vontade de voltar. E agora estamos aqui juntinhos, eu e você, pra mais um mais barato versus mais caro. Hoje versão coxinha. Então já vem comigo, bora juntinhos lá pro aplicativo. Pra conhecer os valores da coxinha mais cara e da coxinha mais barata. E olha que coxinha, é uma coisa que tem muito no aplicativo. Então eu já sei que eu vou ficar rolando aquele aplicativo por horas, tá, amores? Então valorizem, já curta este vídeo, já comentem qual mais barato versus mais caro que vocês querem ver aqui no canal, pois estamos de volta. Quero gravar sempre pra vocês, juro. Ai, é que eu tô... não quero ser repetitiva, mas é que eu tô muito emocionada de estar aqui de novo, juro. Por um instante eu achei que eu ia ter que parar com o canal e não queria. Vocês me fazem muito feliz. Vamos lá pro aplicativo, senão, cara, estão aqui pra dar risada. Estão aqui pra, né, entretenimento, Caroline. Não estão aqui pra chorar com você. Então vamos lá. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei coxinha e vamos ver o que temos aqui. Coxinha não falta, né? Coisa mais gostosinha da vida. Eu amo coxinha. Tem de monte, de vários sabores. Inclusive, gostaria muito de uma coxinha doce hoje, porém, eu não vou na coxinha doce, não. Eu vou na coxinha cara mesmo. Vamos aqui ordenar por isso. Então, aqui em primeiro lugar, temos aquele um centavo famosíssimo, que a gente nunca entende. Eu, pelo menos, não sei por que tem isso. Aqui também um centavo. Olha, cerveja, shopping, hambúrguer, churrasco por um centavo. Muito bom, porém, não tem nada nunca. Aí, aqui, oitenta centavos, coxinha cremosa congelada. Mas é aquela mini coxinha, que é uma porçãozinha. Vamos procurar a porção individual, que é maior, né? Aqui, ó, dois e noventa e oito. Olha, dez mini coxinhas por noventa e nove centavos. Muito barato! E aqui, encontrei uma coxinha de frango de um e vinte por um real, que aparentemente não é a mini. Ó, abri ela aqui pra vocês verem. Coxinha de frango, deliciosa coxinha de frango, serve uma pessoa, aproximadamente trinta gramas. Pelo que eu pesquisei, a mini coxinha que tinha ali no início, elas têm de dez a quinze gramas. Então, aproximadamente trinta gramas, ela já é maiorzinha. Já podemos colocá-la como uma porção individual, até porque tá aqui, né? Serve uma pessoa. E ficamos mesmo com um real. Baratíssima. Aí ferrou, né? Que a coxinha é um real e o pedido mínimo é vinte reais. Bacana! Vou comprar coxinha pra uma festa inteira. Só uma observação, que essa coxinha era barata, né? Ficou caríssima. Que eu coloquei alguns refrigerantes pra dar os vinte reais e agora mais quatorze e noventa e nove de entrega. Chora! Encomendada a nossa coxinha mais barata, agora vamos lá. Descer, descer. Ai, amei, ó. Tem coxinha. Coxinha asa quilo. Enfim, vamos lá. Vamos descer mútil. Porque tem muita opção de coxinha. Coxinha, ela não é uma coisa muito cara, normalmente, né? Mas aqui nesse canal... Olha que tudo. Coxinha asa quilo. Coxinha asa temperada. Muito bom. É, aqui nesse canal vemos de tudo, né? Então, já vimos coisas caríssimas. Inclusive, meu bolso, sora toda vez. Mas vamos lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Gente, vocês não têm noção do quanto eu fiquei rolando esse negócio, desse aplicativo, até encontrar esta coxinha. E sem dúvida é a mais cara. Disse a melhor coxinha. Ela é feita de frango vegetal. Como tudo nessa vida, ela tem sim uma explicação do porquê ser tão cara. Ela é orgânica, vegetariana, vegana, zero lactose, sem açúcar. Trinta e oito reais. Mas não para por aí não, tá, meu povo? Porque a taxa de entrega é vinte e um e noventa. Totalizando cinquenta e nove e noventa. Que coxinha cara. Jesus amado. Então, meus amores, eu acabei de pedir a coxinha mais cara, bem cara. E a coxinha mais barata, bem barata. E os motoboys já estão a caminho. Enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esqueçam de deixar seu like, comentar os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscrever neste canal maravilhoso que estamos de volta felizes e contentes. Agora vamos esperar. Tcharam! Como não passa de mágicas aí pra vocês, porém 45 minutos depois aqui pra mim, olha quem tá aqui. Isto mesmo. Elas, as protagonistas deste vídeo. A coxinha mais barata, que no caso eu estou chocada com o tamanho, que é maior do que a mais cara. E a coxinha mais cara. Detalhe que essa veio uma porção, tá, gente? De quatro. O que não deixa ela mais barata, porque continua caro. Então eu vou mostrar ela aqui de pertinho. Esta coxinha sem pontinha, coitadinha, rimou. Mas enfim, elas têm uma diferença muito, muito grande. Fisicamente falando, tá? Ah, esta aqui é uma coxinha normal, né? Como a gente conhece. Esta aqui, ela é uma coxinha que tem um crocante por fora. É toda cheia dos biruleibes, né? Mas obviamente eu tenho que justificar de alguma forma o fato de ser tão cara. Então vamos ao que nos interessa, que é provar essas coxôilas. Que inclusive eu tô bem curiosa pra provar esta aqui. Bem curiosa mesmo. Mas começarei pela mais barata. Tô chocada com o tamanho dela, gente. É muito barato. Muito barato mesmo. Quando eu tiver filho, ao invés de encomendar mini coxinhas a centena, vou encomendar uma coxinha pra cada um. Assim, ó. Desse tamanho. Uma criança não come mais com isso aqui. Vai ser bem mais barato. Ó. Negócios. Ideias. Vou abrir ela aqui pra mostrar. Ó. Um franguinho desfiado, tá? O cheiro é gostoso. A massa também é bem gostosa. Tem uma cara de gostosa, né? Porque agora que nós saberemos se é ou não é. Hum. Hum. Gente, eu tô chocada. Que coxinha maravilhosa. Cara, essa massa. Nossa, parece um purê de batata. Nossa, super cremoso. Gente, que isso? Eu vou começar a revender coxinha. Aquela, né? Juro, é muito barato. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Nossa, tô apaixonada. Que coxinha boa. Me encontro completamente em choque. Gente, real. Tô apaixonada. Frango está muito temperado. Muito gostoso. E a massa, não tenho palavras. Parece um purê de batata desmanchando. Parece um aligô. Sabe o que é aligô? Aquele... Hum, que delícia. Essa gostinha. Nossa, maravilhosa. E agora, vamos para ouroxinha. É uma coxinha feita de ouro. Não, mentira. Ela é de franguinho também. Porém, é frango vegetal. Óbvio, né, gente? É sem lactose, vegana, etc. Não vai ser. Aquela não tem como. Não tem como. Realmente, eu sou a prova viva nos últimos meses em que vivi comendo saudável, comendo sem glúten, comendo assim. Por isso que eu estava afastada. Que não tem como ser a melhor coisa do mundo. As comidas são muito saborosas hoje em dia, quando é sem lactose, sem glúten, etc. Porque eu já tive uma fase que eu tive que cortar lactose da minha vida há muitos anos atrás. Porque não tinha opção em zero lactose. E aí, você vivia de feijão, arroz e frango, literalmente, porque não tinha. Hoje em dia tem tudo. Mas, claro, que diferente. Vi de exemplo. Vi de exemplo, né? É, obviamente, não vai ser a cremosidade que tem aqui, porque com certeza aqui tem uns paranauê, pra deixar cremoso e etc, que aqui não pode ter. Mas... Nossa, é muito bom. Meu Deus. Essa massa... Tá muito crocante. Vocês não têm noção. Vamos ver se dá pra escutar. Nossa, é muito bom. E, de fato, eu jamais diria que isso não é frango animal. Realmente, assim, as pessoas que sabem fazer, sabem de verdade. Quando é pra ser saudável e cheio de restrição, as pessoas sabem fazer. Porque, né? Não é justo com as pessoas que não podem comer, ter que comer um negócio ruim. Então, come essa belezura aqui. Nossa, é muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Mas, enfim, concluindo, eu, né? Minha opinião de uma pessoa que, neste momento, está sem restrições. Obviamente, eu fico com a mais barata, porque é um real, gente. Não dá pra comprar nenhum chiclete com um real direito. Uma super coxinha maravilhosa, deliciosa, incrível. Porém, essa coxinha mais cara é muito, muito, muito boa. Eu devia, inclusive, ter descoberto ela antes, nesses meses que eu fiquei sem comer um monte de coisa. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag coxinha. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. Tchau! Tchau!